Oi pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Depois de muito tempo, eu sei, esse mod já saiu, mas eu trouxe com um plus. Esse mod aqui, pessoas, agora está em PTBR, pois saiu Friday Night Funk em HD, o que é muito mais incrível, pois agora esse modo, né, 4K e tudo mais, ele traz uma parte de história, ele traz também, ele traz alguns modos novos e traz algumas coisas diferentes, mas principalmente, né, uma cutscene, um negócio legal no meio dele. Então, pessoas, vamos dar uma olhada nisso aqui. Muito obrigado já por estarem assistindo, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, não precisa perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, vamos dar uma olhada nisso aqui, já está na tela. A Girlfriend tudo mudou, é tudo mais, sabe, anime, tudo mais atualizado, a animação é muito mais incrível. Só tem as três primeiras semanas, eles estão fazendo o restante, mas eles já decidiram lançar pelo menos uma parte. Vamos mostrar para vocês desde o começo, né, porque agora tem um modo história, assim, com cutscenes e tal, o que é muito incrível. Só para vocês verem como é que está. Olha lá, hein. Você está com tanto medo de quê? Eu só quero, tá ligado? Não errar tudo na frente de você, eu vou parecer um otário. Eu não acho que você vai errar, e se errar, então quem liga, você tem que falhar antes de suceder. É verdade. Vamos lá, eu te mostro. Ai, que bonitinho. E aí, vai embora. Um bom, Friday Night Funk, só que ultra mega atualizado. Se ligue que da hora que ficou. Mano, beep, beep agora em HD. Mano, cada vez que passa, mais e mais impressionado com os mods, véi. Mano, é assim, o jogo falaram que vai ser cutscenes animadas, né? Porque o Kickstarter dos malucos passou, ou está chegando a quase 2 milhões. Eu errei ali de tonto. Ah, eu falei, ah, não vou pôr a setinha, né, embaixo. Por mais que seja um jogo de setinha... Essa coisa que nós já jogamos 70 vezes, praticamente. Está que nem eu jogando Undertale. É 70 vezes jogando o meu jogo. Socorro! Vamos lá, pessoas. Vamos conhecer a primeira semana, né, que é contra o pai atacadíssimo. Ó, se liguem como é que é brabo. Olha lá, hein. Ó, que da hora. Girlfriend, é hora de vir pra casa. Seu segundo almoço vai... Quem é esse? Bem, ele é... Meu nome é... XML Boyfriend. XML? Hum? Eu sou um rapper promissor que quer tocar em todo gênero de música. E até um certo ponto na sua filha também. Boyfriend quê? Já vou te falar, rapaz. Se você quer minha filha, você vai ter que me derrotar de jeito primeiro. Pera, pai! Já é, vou te dar um suplex tão forte, velhote. Você não está pronto pra isso. E depois de tudo... Eu vou... Que isso? Me derrotar numa batalha de rap. Ah. Bom, nesse caso eu sou um dos rappers bem mais falados agora. Eu vou te derrotar e depois eu vou agarrar meia. Não é mesmozinho? Por que vocês não podem só se acalmar? Vocês têm coragem pra querar minha filha enquanto eu estou aqui. É hora de ajeitar seu microfone, rapaz. Beleza, pega leve, senão... Tu talvez vai ter um aneurismo cerebral. Meu Deus do céu, velho! Olha que louco! E aí, eles vão decidir como? No bebop. Ai, meu Deus! Mano, fora... mudou tudo! Assim, a mesma música, né? Mas os sprites, o jeito do jogo... Tá tudo diferente, assim. Tipo, a estética, né? Full HD. Maravilhoso, velho! Eu tô impressionado com essa legenda em PTBR, velho! A galera vai falar... Meu Deus! Quase o fone mandou uma palavra! Um... kkkk... Mano, maravilhoso! Já vamos pra próxima cutscene, que agora o bagulho ia ficar mais louco! Mano, isso foi muito menos assustador do que eu imaginava que ia ser! Pfff! Isso era só musiquinha de bebê! Eu achava que alguém tão idiota quanto ele só poderia aguentar isso! Agora vem o teste verdadeiro! Você vai me mostrar o quanto você quer, minha garotinha! Ah, não! Pai, por favor! Não faça algo violento! Não se preocupa, boneco! Isso é todo treino pra mim! Me acerta com tudo, velhinho! Beleza! Você disse que era um rapper, né? Bom, eu saia com... Matei Big, Daleste e Tupac! Deixa eu lhe mostrar o que eles me ensinaram antes de eu ter acabado com a vida deles! Meu Deus do céu! Sim! Vocês acham que sim! Ai, meu Deus do céu maravilhoso! Aprendeu pra fazer o quê? Bebop! Por que ele aprendeu com Daleste em fazer bebop! Aprendeu com Tupac em fazer bebop! Ai, meu Deus do céu maravilhoso! Essa legenda num tanco, velho. É incrível! Ele podia falar que aprendeu com o Mr. Bombastic também, ia ser engraçado. Olha lá, hein? Ih, agora é o final. Agora é o final treteiro. Quero só ver. Então, isso não foi tão intenso quanto eu achei que seria ser. Filho de uma... Seu merdinha persistente, vai fazer o quê? A multidão tá ficando maior, velhinha. É verdade! A cada fase tá aumentando mais. Eles querem o show e eu digo que nós demos um pra eles. Mas eu tenho que dizer, você parece bem cansado. Posso dizer o mesmo de você, rapaz, mas eu tô prestes a fazer picadinho de você. Vamos dar pra multidão uma coisa e fazer eles gritarem. Ai, meu Deus. Olha lá, hein? Olha todo mundo ali! Os caras desenharam até uma galera ali, mano. Meu Deus, incrível! Agora eu quero ver! Imagina a semana 4! É que não tá pronta ainda, né? Vai ter as outras... Vai ter a semana 2 e a semana 3 ainda. Música Garantei tota tita! Um, 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 um Um, um, um Um, um, um... O Moji tá muito bom, véi Sim, é o meu Prime Network, véi Pô, cara Desmitir em crime, o véi Vixi, agora veio o final, hein Final brabo Como? Como diabos você é tão bom? Eu iria fazer qualquer coisa pela tua filha, cara Você não entendeu? E eu tenho os dois dedinhos mágicos também Eu quero ela mesmo E eu já me provei digno Eu mereço isso, eu mereço ela Boyfriend, você não merece merda nenhuma Ela já ficou com outros homens, sabe? Melhores homens, eles melhores do que você Sempre será, mesmo que eles sejam melhores Que eu, bem, eu não ligo, nenhuma imperfeição Te faz chato Sua filha sabe o que ela tá fazendo, ela escolheu eu Um otário, por uma razão Agora fica de fora do assunto dela e fica com seus jeans Apertados aí Os jeans tão apertados Que o bicho sangrou Mano, maravilhoso Pessoas, essa é a primeira parte Pois eu vou trazer também o restante Que é mais incrível semana 2 ou semana 3 Pessoas, então já se inscreve, já deixa o gostei E ativa também o sino E manda outros modos que vocês gostariam de ver aqui no canal Pode mandar aí na descrição, pode mandar no sincronom Pode mandar aí nos comentários Que a gente tá vendo todo mundo sempre Manda aí que é nóis Muito obrigado pessoas E fiquem aí também que a gente vai trazer a segunda parte Muito obrigado pessoas, eu me despeço de vocês E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí